Olá pessoal, bem-vindos no Monobarista e na Prática. Me chamo Maurício Franco, falando da Flórida, Estados Unidos. E hoje eu vou demonstrar na prática, tem um vídeo que está rodando muito aí nos grupos sobre como o projeto sai da boca do cano. Acompanha a gente. Agora vamos tentar jogar 60 jogas. Bom pessoal, eu estou com dois fuzis aqui. Esse o raiamento já está basicamente sem raiamento. E esse daqui o raiamento está perfeito. Esse cano, 16 polegadas, paz de raiamento 1 para 7. 11 polegadas e meia, paz de raiamento 1 para 7. A munição que eu vou estar utilizando é aqui. A M193 de 55 grays. Eu vou efetuar na coluna da esquerda os disparos com o raiamento bom e na coluna da direita com o raiamento ruim. Eu vou efetuar, vou começar agora com 5 metros, vou levar para 10 e chegar até 20 metros. Vocês vão ver o resultado. Vamos começar agora aqui. 11 polegadas e meia, cano bom. Vou pegar mais munição aqui. Agora o cano danificado. Sem raiamento. Sem raiamento. Aqui ó. Com raiamento bom E com raiamento ruim. Agora eu vou levar para 10 metros o alvo. Vamos lá. Vamos trazer o alvo aqui ó. É só fazer esse vídeo corrido para evitar a emissão. Aqui ó, raiamento bom. Olha o raiamento ruim. 20 metros. Vamos lá. Raiamento bom. 20 metros. Arregamento ruim Está sem alça em massa Vamos ver Arrega a massa Vamos ver Arrega a massa Vamos ver Arrega a massa Vamos lá 5 metros Tudo com arregamento bom Agora com arregamento ruim Aqui 10 metros Misturou um pouco aqui Mas olha Esse já sido aquele primeiro Olha o que mais Olha o tombado aqui Tombado Aqui foi 5 E misturou alguns com 20 metros também Bom pessoal Eu não vou entrar em nomenclatura muito técnica Mas a grosso modo O que que acontece Vou até trazer o alvo aqui O que que acontece O projétil Quando ele sai da boca do cano Ele vai descobrindo Um efeito de gravidade para baixo Assim por diante A rotação por causa do arregamento O que dá estabilidade nele no voo É o arregamento O que que acontece Quando ele sai da boca do cano A ponta ela fica estável Porém a parte de trás dele Ela dá uma balançada E recebe o nome de inutação E tem também a prejeção Ela dá essa balançada Vamos dizer Mas nunca Nunca Ela entra de lado Ela nunca vai sair capotando Ela dá essa Essa rotação Desestabilidade Num determinada distância Aí o projétil vai estabilizar Para o voo ficar mais perfeito ainda Mas ó Vocês podem ver A 5 metros O buraco do projétil é perfeito Então por mais que O projétil vai ter Esse movimento de inutação É um ângulo muito pequeno Que não influencia aqui ó Se eu colocar Vou colocar 3 metros O alvo Ó 3 metros Vou enfeitar mais 3 esparos Ali embaixo ó É uma distância Muito curta Pro fuzil O que vai bater no chão Vai lá pro para-bala Quer ver? Ó 3 metros ó Aqui ó Aqui ó Ó Percebe? Que ele rasga ó Ele rasga perfeito aqui ó É mínimo É mínimo ângulo Agora vou pegar Correamento ruim aqui ó A 3 metros também De novo Vai efetuar 2 esparos A 3 metros Aqui ó Aqui ó Olha como já bate de lado ó Olha lá Olha como marca de lado ó O primeiro O primeiro Entrou bem Mas o segundo A 3 metros Aqui tá 3 metros Ou seja O que dá Volto a repetir O que dá estabilidade no voo É o arrainhamento Simples assim Tem algumas imagens de alvo Onde o projeto Tá completamente de lado Que também rodou os grupos Aquele alvo Fui eu que fiz aquele teste Foi no ano passado Porém O fuzil utilizado Foi um Sig Sauer MCX Virtus Com cano de 16 polegadas Onde o cano Também já estava completamente Desgastado o arrainhamento Então muita gente utilizou Aquela imagem E acreditando Que realmente o projétil Sai da boca do cano Tombando E não é Tem diversos testes Que eu já fiz aqui Para o meu canal Eu já fiz um vídeo Anteriormente Falando justamente Sobre isso Eu vou deixar na descrição O link Muitos atiradores Aqui nos Estados Unidos O que eles fazem Quando eles vão Para uma linha de tiro Quando eles vão Para um treinamento Eles acabam anotando Quantos tiros eles deram Com o fuzil Por quê? Cada fabricante Na especificação técnica Do fuzil Eles colocam A quantidade de tiros Então tem fabricante Que o tiro O cano Vai aguentar até 10 mil tiros Tem fabricante Que o cano aguenta 60, 80 mil tiros Então muitos atiradores Acabam fazendo isso Então pode ser uma dica também Para você realmente O controle De quantos tiros O seu fuzil já deu Para saber se vai precisar Trocar o cano Ou outras partes dele Bom é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais desse vídeo Mostrando na prática Como o projeto Realmente ele se comporta Quando ele sai Da boca do cano Indiferente tamanho De cano Distância do alvo Curta esse vídeo Compartilhe o máximo Se vocês puderem Que é muita informação Bacana E na prática Valeu e até o próximo vídeo